A cidade de Franca sediou o FBR, Franca Business Round. A rodada tem grande expectativa de gerar negócios para o setor calçadista e contará com a participação de empresários importadores, representantes de países como os Estados Unidos, Peru, Uruguai, Chile, Colômbia e Equador. A internacionalização é muito importante porque ela consegue estabilizar a questão dos custos quando você coloca moeda internacional na sua receita. Você não fica tão dependente do dólar porque você tem tanto despesas quanto receitas em dólar, então você equilibra esses dois pontos. Então é muito importante que isso ocorra. Exportação não é um desejo que se tira da noite para o dia. A exportação é uma cultura que se estabelece, é uma trilha que tem que ser seguida, é uma profissionalização. Eu vejo dois pilares extremamente importantes, que é o resgate da cultura exportadora e o mais importante que é a união de forças entre o setor público e o setor privado. Gestão, tecnologia e inovação, acesso a novos mercados, acesso a crédito orientado e comportamento empreendedor. Tudo isso o empresário que estiver aberto para o novo, o SEBRAE com certeza pode atuar fortemente no desenvolvimento dos negócios. O evento é realizado em conjunto com a Prefeitura, Associação do Comércio e Indústria de Franca, Investe São Paulo e SEBRAE. Franca hoje é um polo regional de comércio, de serviço de indústria. É uma referência regional e uma referência em calçado, mundialmente conhecida. E essa rodada de negócios internacionais traz para nós a possibilidade de novas frentes, novos comércios e novos mercados consumidores. Fazer com que isso permaneça, fazer com que isso seja cada vez mais forte e abrir novos mercados e novos negócios. Um evento dessa magnitude, dessa importância, reunindo exportadores, reunindo importadores e fomentando a indústria calçadista da nossa cidade. É uma satisfação enorme. Nós sensibilizamos os empresários, qualificamos os empresários e agora nessa terceira etapa nós estamos indo para a rodada de negócios. Isso é muito importante, chancelar a nossa cidade como produtora de calçado de qualidade. A oportunidade que se conseguiu com este encontro é unir os compradores de toda América Latina em torno da indústria de calçado de Franca. Franca e seu reconocimento internacional abrem as portas para que os compradores de toda América Latina venham para a cidade e logrem acuerdos comerciales. A pretensão dos compradores é conhecer produtos e fazer negócios. É um evento muito interessante para nós. Venimos de nosso país sempre buscando em Franca o produto de qualidade, um produto inovador, um produto que nos permita chegar com a boa qualidade que nós temos como marca em Perú e brindar ao público peruano um produto bom, que chegue com todas as características que nós, como marca, manejamos. É propósito mesmo, é retomada, é acreditar, é produto bonito, é dinheiro, é aceleração, é vida. Eu acho que só tem, só acredito muito em nome da fábrica, eu represento, eu trabalho numa fábrica que acredita. Eu acho que qualquer pessoa pode exportar. Façam isso, vamos exportar. Então a gente pretende assim, emplacar cada vez mais com beleza, que a gente leva cores, moda, sola bonita, conforto, campanhas, modelos, alegria, moda. Acho que é tudo isso que a gente está fazendo aqui, vendendo moda, vendendo alegria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.